Bora pra cozinha? Bora lá. Ah, mesmo porque tem uma muqueca pra gente aprender a fazer hoje. Direto da cozinha com o chefe Alan, mais uma delícia. Delícias do chefe. Oferecimento... Olé, 47 anos. Carinho em forma de sabor. Bom dia, bom dia Brasil, bom dia dupla. Bom dia. Valeu a dica, hein? Valeu, né? Mas eu não peguei, então acho que o pagamento fica pra todos. Você errou? Eu errei. Ah, é? É. Pô, eu dei a dica lá do fazer a tchau assim pra você, mano, tchau. Eu acabei pegando o que você falou, na verdade. Você falou, mano, tchau. Mano, tchau. É, mano, tchau. É isso aí, galera. Esse aqui, muqueca que você falou aí legal, essa muqueca minha filha Mireia fez pro meu neto. Sabe que eu sou avô, né? Tem essa, né? Mesmo com essa cara de 23, 24 anos, mas eu já sou avô. Então, e meu neto chama Joaquim, e aí ela fez essa muquequinha. Ele tem um aninho e pouco, mas ele já come que nem gente grande. A Mireia também é chefe de cozinha, então a Mireia já esteve aqui, né? É, ele come muqueca. Então, essa aqui é a muqueca do quim, tá? Na verdade, é um peixe muquecado, né? É moquear, um verbo muito antigo, que é esconder, né? Então, tudo que você faz escondido, você tá muqueando ou, né? Daí vem a origem da palavra moqueca, não sei se vocês sabiam. Eu não sabia, que interessante. Muito obrigado, Sérgio. Legal, gostei de saber. É isso aí. Então, moquear não é uma gíria, então? É uma palavra que tá... Não, não, é uma palavra que vem do antigo português, moquear, que é esconder. Então, dizem, né? Aquela história que o escravo, que o patrão não visse, punha o peixe por baixo, as coisas por cima. Não sei se é realidade esse fato, mas... Quem me contou isso, e nos livros que tem, aliás, foi num programa bem, muitos anos atrás, veio um senhor que tem um livro, que a mãe dele era escrava e cozinheira, lá da época de Dom Preto, avó, né? E tem um livro, e nesse livro falava sobre... Ah, que interessante. Então, sobre o verbo, sobre a moqueca, né? Gostei de saber, obrigada. Muito bem, até o presidente da Rússia tá Putin com o Temer, né? Tá lá, né? Putin e Temer, estão tirando a mão lá, né? Sim ou não? Luciana, essa você não deu, hein, no seu noticiário? Você viu? O presidente da Rússia tá Putin com o Temer. No próximo bloco, ela disse. No próximo bloco, muito bem. Gente, vamos lá. Vamos começar a fazer o que seria o corante dessa moqueca, que é o corante dos índios, né? Que é o tal do urucum, aquela semente que deixa as coisinhas vermelhinhas, amarelinhas, né? Onde o índio pinta a cara, né? Ele pinta a face, né? Então, o urucum é uma sementinha, tá? E olha, não dá pra fazer isso com o coloral, tá? Se você puser o coloral em óleo, ele vai queimar, tá? Coloral, no fundo, é o urucum moído, processado, tá? Dá pra ver o urucum aqui? Quem é que tá comigo aqui? Você? Qualquer um de nós aqui, né? Olha aí, ó. Aí. Certo? Então, esse é o urucum. E muito confundiu também, né? Como dá a cor. Então, tem urucum, tem açafrão da terra, né? E tem um açafrão, digamos, espanhol, né? Aquele que dá muito sabor e é um pestilo. Então, isso aqui é uma semente, açafrão da terra, uma raiz. E o açafrão de verdade, um pestilo. Azeite de olivolé, evidentemente, tá? E o que vai acontecer? Esse urucum, então, vai soltar a cor no azeite. E esse azeite, então, vai ficar coloridinho. A partir daí, você pode guardar na geladeira, né? E ter sempre sua tinturinha. Então, você dá aquele toquinho de cor, quer fazer um arroz ficar amarelinho? Sem sabor nenhum, é com o urucum. Vamos tampar aqui. Essa tampa é de vidro, não é bem dessa panela, mas atinge os objetivos que eu queria ver. Ele, né? Pouco a pouco, ele vai soltar o amarelinho dele. Nessa outra frigideira, também vamos iniciar a brincadeira, né? Com azeite de oliva olé, tá? O tempo que esse azeite aquece, eu vou mandar abraços que eu sempre esqueço, depois as pessoas me cobram. Samuel, tá ligado aí? Samuel e família, aquele abraço, Samuel é sommelier, lá no Dom Pepe de Nápoles. E ele fala, pô, você não manda abraço, minha esposa vê o programa e tal. Olha, a culpa é minha mesmo, tá? Ele sempre me fala, eu que esqueço, tá? E mandar um abraço muito especial para o pessoal da Ocean Six, o garantido. Garantido, é o seguinte, toda a galera aí, ó. Tá aqui a pescada, ontem eu peguei lá a pescada, gentilmente ele me cedeu a pescada e eu já trouxe o filé pronto, né? Falei, ó, vai que eu erro, porque faz muitos anos que eu não fileto o peixe. Então o filézinho tá aqui para a gente usar na moqueca do Joaquim, que você já sabe quem é o Joaquim, né? E a quinta pescada, que já já a gente fileta, não tem novidade nenhuma. Normalmente isso aí, quando você vai à feira ou vai à peixaria, você então pede para a pessoa filetar para você, não se der esse trabalho em casa, o que não faz diferença nenhuma. Aliás, muito pelo contrário, filetado na peixaria ou até na banca da feira, melhor, porque esse pessoal a vida inteira faz isso e consegue tirar um filé bem legal. Tem coisa que é legal, tem coisa super legal, grande amigo Marcelo, é isso aí, Marcelo gosta de talharine, talharine Dom Pepe. Ele é da peixaria, mas ele gosta de carne. Ó como já tá soltando o vermelhinho aqui, o amarelinho, né? Acho que, ó, só de aquecer já vai soltando, daqui a pouco ele começa a pipocar, tá? O tempo, a primeira pipocada que der, você pode desligar o fogo e manter. Aí você pode coar e pôr numa garrafa ou deixar até com a semente, só toma cuidado na hora de usar, porque é desagradável você morder uma semente de urucum no meio do seu prato, tá? Quatro, é a temperatura. Vamos aqui, cebola. Então, essa cebola nós vamos fazer assim e vamos fazer assim. Esses dois cortes vão facilitar que a minha cebola já sai quadradinha. Então, cebola, sem muito segredo, tá? Ah, não precisa da panela de muqueca pra fazer muqueca? Olha, aparentemente não, né? Era a panela que o pessoal tinha lá, né? Aquelas panelas de barro e hoje muito famosas, né? Lá da região do Espírito Santo, né? As paneleiras, as goiabeiras, né? Que chama, bem legal aquele lugar, como faz a panela, toda a confecção, muito legal. Ó, cebola, grande abraço aí pro pessoal, né? Pessoal do artesanato. Alho. Dentinho de alho. Então, vamos lá. O alho entra aqui. O urucum já posso desligar, tá? Porque senão ele queima e se queimar, fica extremamente desagradável, sabor amarga, né? Como tudo que queima. Então, desligado, ó. Bem, 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 bem amarelinho, né? Então, desligamos o urucum. Já, já vou usar. O alho vai passar. E esse tempo, como eu usei azeite e olé, mas não mostrei pra vocês os produtos da olé, né? Essa maravilha de produtos que sempre me acompanham. Olha, olé sempre mostrando a qualidade, né? Nessas conservas espetaculares. E a linha é grande, hein? Quase que não cabe aqui no cenário. E olha que o cenário aqui da TV Gazeta é grande também. Produtos da olé. Alô, Odilon. Alô, galera. Alô, Marcela. Alô, sogra do Odilon. É, o Odilon fala. Manda abraço pra minha sogra. Abraço pra sua sogra, Odilon. E tá aí. Seu sogro também, todo mundo, né? Família reunida. E a olé, dentro do produto dela, ela mostra o produto pra tudo quanto é lugar. Claro, porque o produto é bom, né? Esse aí não tem. Esse aqui, o Odilon tem que mostrar. Eu mostro sempre aqui. E nós estamos aí com umas... Essas festas, né? Dessa época do ano. E a olé tá participando de duas delas. Olha aí, ó. Festa junina lá na paróquia São Pedro Apóstolo. Todos os finais de semana de junho, você vai lá e pode degustar os produtos olé. Tá? E também na paróquia São Rafael. Esses bairros aí são bairros aqui da Zona Leste de São Paulo, né? É isso aí. Dado o recado, você que quer ver o produto olé, comer o produto olé, além de supermercado, agora você vai aí nessas festas. E olé, patrocinando esse folclore nacional que é a festa junina, né? Olha que legal. Cebola, então, devagarinho vai, o que a gente, eu falo, né? Tomando forma. O que é que é tomando forma? Ela vai murchando, o alho também, então vai soltando os sabores aqui, né? Olha, eu colocaria um pouquinho de coentro. É que minha filha não me falou se o Kim gosta de coentro. Muitas crianças podem não gostar. Isso aqui é salsa, tá? Mas eu colocaria coentro, viu? Coentro é um negócio bem legal, um negócio bem Brasil. E eu acho que as crianças, aquelas que já têm o RG, né? Deveriam sempre provar o coentro, sabendo que é um produto da sua terra, né? Não com aquela história, é um gado de coentro. Acho que você não sabe, não experimentou e disse que não gosta. Ó, cebola passandinho. Aí sim, ó, aquele tomate olé. Esse aqui, ele em pedaços. Então, quando é em pedaços, eu sempre faço isso. Eu só pego a faca e já dou uma cortadinha nele aqui, ó. Dentro da lata, senão vira um salseiro na tábua ou no atileno aqui que a gente tem, né? Tá aí, ó. Aí vai. Grande abraço à minha querida professora Terezinha que tá lá, hein? Já, já vamos ver o que nós temos pra hoje. Ó, cebola, toquinho de tomate, ó. Tomate pelado olé, que cor, hein? Nossa senhora, que produtaço, hein? Que produtaço. Tá aí. Aí vamos mexer. Tomate pelado já tá cozido, né? Praticamente, ele dá aquela refogadinha. Correção de sal. E ó com que facilidade nós vamos chegando lá, né? Cebola no lugar. Ó, vou colocar um pouquinho de leite de coco. Vou abaixar o fogo. Ok? Vou mexer novamente. E o tempo que eu mexo aqui e dá essa passadinha, nessa moquequinha leve, nós vamos dar uma olhadinha na receita. Vai na receita aí, que eu vou acabando de mexer e vai chegando no ponto. E vai chegando a horinha também de colocar o peixe, né? O peixe vai demorar 15 minutinhos. Ou, na verdade, 12 minutinhos é o suficiente. Eu já vou cortar enquanto você ver a receita. E vou colocar os pedacinhos de peixe, tá? Na verdade, algo como 3 minutinhos de cada lado, o peixe vai estar perfeito, né? Um pouquinho de sal, você lendo aí e eu pondo sal por aqui, né? E também, você sabe, né? Que as nossas receitas, você tem no site, né? Todas elas. Inclusive, o programa inteiro está lá, né? Então, tá aí, ó. E um toquinho de sal a gosto, que eu sei que você tá aí. E eu vou vir pra cá já. E, ó, colocando o peixinho aqui. Um pouquinho de sal, tá? Não só pra criança, mas pra ninguém é bom ficar consumindo sal. Ó, um pouquinho do óleo duro com... E aí, eu vou amarelar a minha moqueca. Quer usar dendê? Eu não sei se o dendê é um pouquinho forte pra criança, mas... Acho que não, hein? Acho que até pode usar um pouquinho do dendê, né? Olha que gostoso, ó. E tudo pedacinho. Lembrando bem, né? Toma cuidado, você tá mexendo com o peixe. Evidentemente, redobrada, né? A atenção na hora de filetar, ou quem fileta pra você, tá? Vamos tampar. E só com o vapor aqui e o tomate. Aguinha do tomate, aguinha da cebola, do alho, do próprio peixe. Esse... Esse caldinho, né? Vai chegar no ponto e vai, então, cozinhar o nosso filé de peixe. Que peixe que eu tô usando, ó? Eu tô usando pescada que o garantido me deu lá ontem. Muito obrigado novamente. Agradecer aí. Vou passar pra cá. E aí, ele falou, você sabe filetar peixe, que nem você corta cebola? Falei, olha, não me lembro mais, mas vamos ver, né? Aí, até peguei a faca lá, garantir que tá em casa, ó. Vamos ver se eu ainda lembro, ó. Eu me lembro que faz uma incisão aqui, ó. E aí, vem pra trás. É isso, ó. Ó. É assim, não é garantido, ó? Certo? Viu como é que fileta peixe, garantido? Tá vendo? Ó, e do outro lado faz a mesma coisa. Eu trouxe já filetado por via das dúvidas, né? Vai que a minha lembrança era pouca, né? E eu não lembrasse de fazer isso, ó. Mas aquilo que eu falo pra você, não tem nenhuma necessidade de você fazer isso na sua casa, né? Na verdade, isso aí o peixeiro faz pra você, ó. Toquinho de água na faca sempre. Faca boa, sem dúvida nenhuma, né? E aí você vai fazer o seguinte jeito, ó. Puxou aqui, você pega na pontinha aqui, ó. Pega com a mão, faz assim, segura a pele, ó. E faz esse movimento e você vai ter, então, o filezinho de peixe super legal. Posso trabalhar aí, garantido, na peixaria? Hã? Olha que legal. Não tem segredo, né? Mas como o peixeiro faz pra você, não se preocupe em aprender isso, não. Porque não tem necessidade nenhuma de você, então, trabalhar. Tá aí, ó. Dado o recado, filezinho feito e aquilo que eu falei. Nesse momento, sim, ó. Muito cuidado. Muito cuidado com espinha, né? Porque você tá fazendo pra criança e mesmo pro adulto, tá? Porque adulto também pode se atragantar aí com a espinha. Olha, tem coisa que é legal. Tem coisa que é super legal. Essa aqui é super legal. Eu vou deixar aqui de presente pro meu amigo Neri. Fazer uma deliciosa receita. A moda lá da terra dele. Que é aqui também. É que ele morou muito tempo em Portugal. É isso, Neri? Muito bom, hein? É assim que fileta peixe lá em Portugal também, não? E nossas condolências aí, né? O pessoal de Portugal que tá atravessando os incêndios. Negócio feio, hein? Coisa ruim. Ó! Nossa, peixinho! Nossa, aquele aroma, né? Já quase no jeitinho. E eu vou levar pouquinho. Não vou levar não, porque é longe, né? Onde é que eu pus a colher, hein? Essa é boa. Ah, a colher está aqui. A colher está aqui. Ó, rapidamente, então. A moqueca chega no ponto. O peixe é bem fininho, né? Essa pescada, ela já tá pronta, tá? Não deixa passar mais do que isso, não. Ok? Tem coisa que é legal. Tem coisa que é super legal. Essa é tão legal que eu vou fazer até o seguinte. O seguinte jeito, ó. Eu vou pegar um pouco de salsa. Aí sim, já. Com a outra faca, né? Vamos picar. Se você quiser usar o coentro, também é legal. Aliás, é super legal. Pimenta não, tá? Pimenta ainda não é hora da criançada pegar, não. Ó! Hum! Que perdição, hein? Vamos colocar aqui. Professora! Me ajuda aí! Olha aí, ó. Se Deus é com nós, quem será contra nós? Provavelmente, a professora do ensino lá de português, onde você estudou, né? Você que escreveu isso. Se Deus é a favor, conta só quem te ensinou isso aí, viu, meu filho? Professora, me ajuda aí como é que escreve esse trem aí. Muito bem, ó. Se Deus está conosco, quem será contra nós? É isso aí. Dado o recado, a professora Terezinha chama lá de Araraquara. Ó, vamos colocar aqui esse pequeno, só para proteger o nosso prato. Vamos colocar aqui a nossa moquequinha, que assim vai quente, né? E mantém o calor por causa da panela de ferro. Vamos colocar uma salsa maior aqui, um salsão, né? Na verdade, uma salsinha grande. E dizer para vocês, ó, vocês dois aí que estão fofocando, que eu já estou indo, volto na segunda. Basta a cabeça hoje, né? É, hoje está no... Vocês vão hoje comer peixinho, né? Vamos, opa. Pouquinho sal sem espinha, peixinho do quim, tá? E volta, tá? Volta porque você é ao vivo, é que você sabe que você faz toda a diferença. Pois é, mas de vez em quando eu dou umas panas, eu estou ficando velho, filho. Eu não sei, a próxima vez eu acho que eu... Só não estar ao vivo já é legal, né? O problema é quando eu estiver ao morto, né? Que aí eu já não estou mesmo. Gente, estou indo, jornalista. Manda aí as notícias boas, hein? Ela está tentando, mas está difícil, ultimamente, né? Tchau, que nem o mano. Tchau, mano. Até a segunda. Se Deus quiser, com mais uma delícia. E olha que espetáculo, gente. Como ficou bonito. Eu já falei que eu sou fã de muqueca, pode ser a capixaba, pode ser a baiana, pode ter coentro, pode ter dendê, pode não ter. Para mim funciona de qualquer jeito. E olha que espetáculo, hein? Não é à toa que o quim mais do que aprovou essa muqueca aí da Mireia. Beijo, Mireia, querido. Está precisando voltar aqui, hein? Dá aquelas dicas maravilhosas de comidinhas para crianças que ela já deu algumas vezes aqui no Revista. Tchau, tchau, tchau.